Faz de conta que ainda é cedo Gal Costa, um dos maiores nomes da MPB, morre aos 77 anos, entenda Antes da notícia, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like E deixa falar a voz do coração Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador E foi uma das maiores cantoras da história da música brasileira Foram 57 anos de carreira iniciada em 1965 Quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano Veloso e Gilberto Gil Ela estava em turnê com o show As Várias Pontas de Uma Estrela No qual revisitava grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB Açaí, Nada Mais, Sorte e Lua de Mel São algumas das músicas do repertório Bem recebido pelo público e pela crítica Esse show fez com que a agenda de show de Gal ficasse agitada após a pandemia A estreia aconteceu em São Paulo em outubro do ano passado Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais E ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro Mas que foi cancelada devido a uma cirurgia Gal Costa morreu aos 77 anos A informação foi confirmada pela assessoria da cantora Ela havia dado uma pausa em shows após passar por uma cirurgia para retirá-lo do nódulo na fossa nasal direita O motivo da morte ainda não foi divulgado Mas o que tudo indica é que ela não resistiu ao tratamento e veio a falecer Então é isso pessoal, vocês também gostavam da Gal Costa? Nós aqui do canal desejamos toda a força do mundo para os familiares e amigos mais próximos Descanse em paz, Gal Costa